Nós estamos aqui na propriedade do Silvio Vencato. Qual distância daqui dá até a cachoeira, Silvio? Uns 800 metros. Uns 800 metros abaixo da cachoeira do Arroz São Silvestre, do ponto de captação da água que abastece a cidade serrubrante. E o Silvio vai explicar pra nós aqui qual é a diferença de uma vazão normal nas outras épocas do ano pra o que está acontecendo com essa estiagem agora, a quantidade mínima de água que está passando nesse trecho aqui que fica ao lado da casa dele. Conta pra nós aí, Silvio. Explica pro internauta saber essa diferença. Quando é normal ela corre daqui assim, ó. Aqui vai valendo. Essa água aqui é normal quando é normal, né? Aqui. Se você vai valendo aí, a corrente é assim. Agora, com falta d'água, a gente pode ver, ó. Uma garrafa, ó. Um quase represo. Mais água de água mineral. Um quase que eu vou fazer a sobra da água da cachoeira. Tá bem, velho? Eu tenho uns 60 ml de pesquisa isso aqui, ó. Se eu botar aqui, ó. Para de correr a água. Ó. Isso aqui é a sobra da cachoeira. Provável daqui uns 15 dias pra gente dar essa água. Pela tua experiência, Silvio, tu acha que... Ela aguenta 15 dias sem chuva. Ela permanece... Pode alterar, né? Pode alterar, né? Pode alterar, se não vai faltar. Tem a sobra da água aqui. Pode alivar. Há quantos anos tu mora aqui nessa propriedade, Silvio? Eu moro desde... Oitenta e... Oitenta e sete... Oitenta e oito? Não. Mas depois eu vou te mostrar lá as fotos... Mas é oitenta e sete, oitenta e oito nessa... De lá pra cá, a gente teve em 2018 aquela estiagem que foi mais grave do que essa que está agora, né? Pelo menos até aqui. E desse tempo todo que tu mora aqui, já teve nessas condições? Já, já teve. Pior ainda. Em que época foi isso? Olha, na época que o Ineu trabalhou aí. E aí, ela tava bem na usaga ainda. Isso há quantos anos, mais ou menos? Não sei, não sei, não sei, não sei se hidratar direito. Sim. Mas ela ficou bem menos. Mas só que agora parece que tá assim mais... Mais é gracinha. Mais é que a... Oitenta, não é mesmo? Vem ocorrendo mais frequentemente, né? Mas então é isso, gente. O que a gente vê aqui é um pequeno volume de água. Aqui, nesse trecho mais estreito, a gente consegue ter uma noção mais clara, né? Da quantidade mínima que sobra hoje, do que vai pro abastecimento da cidade lá em Serro Grande do Sul. E esse vídeo, então, é pra fazer um alerta aí pra que o pessoal que consome essa água... Pra que tenha uma consciência aí de poupar, né? Economizar e não desperdiçar, não lavar o carro se não for necessário, não molhar o pátio, né? Poupar pra que evite aí que ela venha a faltar completamente aí nos próximos dias. Porque a previsão não é de chuva agora próxima. E o tempo, segundo a meteorologia, deve permanecer com pouca chuva até setembro deste ano. Então é isso, pessoal. Em seguida a gente vai subir e vai mostrar também como está lá em cima na Cachoeira do Arroio São Silvestre. Nós estamos aqui na Cachoeira do Arroio São Silvestre. Onde do topo dela é feita a captação da água que abastece a cidade de Serro Grande do Sul. E nós viemos aqui pra mostrar o quanto está pequena a vazão do arroio. Aqui a gente está num ponto logo abaixo da piscina natural. Onde dá pra ter uma nítida visão da quantidade mínima de água que sobra hoje. Pra sanga, fora o que é captado pelos canos da Corsã, que vai pra estação de tratamento no bairro Vila Nova, no alto da cidade. Eu vou subindo aqui agora, embora a pedra seja escorregadinha, mas como está seco, não tem problema pra ir mostrando pra vocês. Então, toda essa diferença de uma época com chuvas normais, pra situação que se encontra agora. Em outras épocas, quando o volume de chuva é maior, essas pedras ficam cobertas. E agora, nesse período de forte estiagem, é só um fiozinho da água passando. Aqui é a piscina natural. Dá pra se enxergar o fim completamente, pois além de limpar a água, ela está baixíssima. E lá na pedra, é possível então observar a quantidade pequena de água que cai. E é isso gente, a estiagem pode se prolongar e os problemas podem aumentar aí na cidade. Inclusive, como alertou já o funcionário da Corsã, com o racionamento de água nos próximos dias, caso não venha chover.